Aqui quem me trouxe aqui ó Santa Cecília Galera obrigado, falou até o que eu vou avisar pra vocês Grande beijo, obrigado meu coração Foi ótimo, sempre ótimo Então dessa música é bem relaxa Chegadinho Folha Juliet Felicidade quando me viu Ansiedade Meu olhar dançado Que essa noite eu vou te fazer Que é o fim que a gente esquece De toda a vida e de um voo Se te olhe ao Os magoou, somos fortes Agora que vou para trás Só me ligar ao mar E vem fazer o meu corpo Eu quero provar Que eu nasci e dançado E você pode morrer Mas eu vou te encontrar E vem fazer o meu corpo Eu quero provar Que eu nasci e dançado E você pode morrer Mas eu vou te encontrar Adoro a tua cara de felicidade Eu sei dar o meu olhar Pansado, pensado que eu morro Está com você Não é assim que a gente esquece De toda a vida E de um pouco morar E se olhar o que vamos ou Somos fortes Agora ficou para trás E quer acabar E vem fazer O teu corpo ser rei Eu quero que eu vá Que eu vá te entrar Sendo que você pode correr Mas eu vou te encontrar Quem é o meu olhar E vem fazer O meu corpo ser rei Eu quero que eu vá te entrar Sendo que você pode correr Mas eu vou te encontrar Quem é o meu olhar Vem me amar Vem fazer O meu corpo ser rei Eu quero provar Que eu venci pra você E você pode correr Mas eu vou te encontrar Vem me amar Vem me amar Vem fazer O meu corpo ser rei Eu quero provar Que eu venci pra você E você pode correr Mas eu vou te encontrar Vem me amar Vem me amar Vem fazer O meu corpo ser rei Eu quero provar Que eu venci pra você E você pode correr Mas eu vou te encontrar Vem me amar 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 Obrigado.